Os caras do Lost, os caras da gangue, vamos acabar com essa festinha deles aqui então para acabar o vídeo. E aí gurizada, presenteio para vocês aqui. E aí gurizada, aqui é o Speech. E eu estou bem no meio da estrada, opa, ô cara, não me ultrapasso na minha apresentação. E eu estou aqui na estrada de bike e nesse vídeo eu vou fazer duas coisas que vocês me pediram muito. E eu quero fazer faz um tempo. Uma delas eu vou comprar uma Los Santos Customs com o Franklin e a outra eu vou tentar tunar bikes. É, então, fica ligado. Bom, vamos lá. Faltou dois quilômetros ainda. Eu roubei essa bike aqui na região do Trevor. O pessoal pedala por aqui, essa aqui é a bike de corrida Whippet. Essa aqui não foi uma daquelas compradas minhas, afinal de contas eu comprei no Xbox, eu estou jogando no Play agora. Eu vi o cara passando de bike e eu pensei, nossa, vou tentar tunar bike. A galera está louca para ver, eu não tenho a mínima ideia se dá. Sinceramente, galera, eu acho que não vai dar. Mas não importa. Afinal de contas eu vou comprar a Los Santos Customs também. Olha ali, tem um... que legal, tem um... umas carcaças de avião, ó. Que bacana. Eu vou comprar a Los Santos Customs para mim, para o Franklin. No caso, para nós podermos tunar alguns carros de graça quando eu tunar aqui nessa parte do mapa. Eu não comprei até agora por algumas razões que eu expliquei para vocês nos comentários. Uma delas era a distância, lá do centro, onde eu roubava a maioria dos carros para tunar. Outra delas é que muitas vezes eu nem salvava o jogo. Só que... opa, sai para lá. Só que agora eu estou com mais dinheiro, eu estou fazendo mais as missões, eu estou conseguindo ter tempo para fazer as missões. Então, eu vou fazer questão de salvar essa Los Santos Customs aqui para mim e depois tunar alguns carros aqui. Tudo de grátis. Vamos que vamos, então. Foi bom para nós conversarmos. Opa. Olha aqui, ó. Olha aqui como o pessoal anda de bike aqui na região do Trevor, ó. Viram? A polícia passou bolada. Estamos chegando já. Falta pouquinho. Espera aí, vamos ver se a gente não vai morrer atropelado aqui. Vamos atravessar. Galera, por favor, se vocês andarem de bicicleta, cuidem-se na rua, galera. É perigoso andar de bike. Ó, vamos lá, então. Vamos comprar a propriedade. Primeira propriedade que eu vou comprar, gurizada, hein. Primeira. Eu não comprei nada até agora. Vamos lá, vocês pediram. Eu acho que tem que chegar aqui na placa. Isso. Los Santos Customs, 350 mil dólares. Beleza, vamos comprar. Aí, galera. Finalmente, então. O sonho de vocês, o pedido de vocês foi realizado. Eu agora sou dono da Los Santos Customs. Beleza. Ó, posso modificar meu carro gratuitamente. Beleza, galera. Olha lá, ó. Eu tava com 700 mil por aí. Vamos ver. Ué, onde é que eu vejo? Sai fora, meu. Você não vai sair daí? Tá. O salvamento não tá ativado. Eu vou salvar junto com vocês pra mostrar que eu vou salvar dessa vez. Ó. Eu tô com 44% do jogo completo, quase. Vamos salvar, então. Ó, salvei, então. Agora a Los Santos Customs é minha, gurizada. É minha, é minha. Comprei. Beleza pura. Vamos aqui, então. Vamos tentar tunar a bike. Eu não tenho esperança nenhuma, hein. Vamos lá. A bike tá bem poeirada. Vamos ali. Tá. Não dá. Não dá mesmo, gurizada. Não dá pra tunar bikes. Ai, não dá, não dá, não dá. Bem que podia passar um trator por aqui. Olha ali, um trailer, ó. Vamos tentar o trailer. Vamos tentar o trailer. Vocês querem que eu tente tunar um trailer. Outro pedido de vocês. Vamos ver. Vamos aproveitar no mesmo vídeo. Tá aqui um trailerzinho. Primeira vez que eu vou roubar um trailer. Sai fora. Eu sequer roubei um trailer até hoje. Ali, ó. Pá. Vamos tentar tunar um trailer, então. Vamos que vamos. Pro vídeo não ficar curtinho. Vamos desligar o rádio. Eu dei o rádio maldito. Eu acho que não rola também, mas vamos tentar. Não dá também. Não dá. Não rola o trailer. Ai, ai, ai. Ele é bom de cavalo de pau de ré, hein. Vamos ver se passa mais algum veículo aqui que vocês pediram. Vai ser muita, muita sorte. Vamos usar a luneta aqui pra dar um zoom. Vem vindo um jipinho. O jipinho com certeza dá. Vocês estão pedindo. Eu vou fazer. Ali tem outro jipinho. Não. Ó, ali tá vindo uma doge... Uma doge RAM. Se não me engano, eu vou tunar uma RAM também. Já tô com uma guardada na... E aquele trailer lá? Aquele lá é diferente, galera. Vamos testar aquele lá. Porque vocês vão me dizer assim, ó. Speed tem um outro trailer que dá pra tunar. Então vamos ali. Vamos tentar também. Ó, é um modelo bem diferente, ó. Peraí, vamos guardar aqui a arma. Bonito pra caramba esse modelo, hein. Não. Pra que quebrar um vidro, Franklin? Ai, ai, ai. O alarme vai parar. Vamos tentar tunar esse trailer aqui também. Isso aqui nem passa na porta do Los Santos Customs lá, galera. Olha só. Viram? Não dá pra ser modificado também. E o trailer que nós acabamos de roubar aqui sumiu, ó. Aquele outro que nós tentamos roubar sumiu. Cadê a bike? A bike sumiu também? Sumiu a bike. Ó, passou um trailerzinho desses vagabundos, velho. Vamos ver se vem mais alguma coisa aqui. Galera, eu quero tunar os Hummers, tá? Os Hummers, não. O Hummer, tá? Só que eles sumiram. Sumiram, sumiram. Olha aqui, ó. Tem uma Hum. Bonitaça aqui. Olha aí a moto, ó. Que moto bonito aqui. Olha os caras do Lost, ó. Olha os caras da gang, ó. Vamos acabar com essa festinha deles aqui, então, pra acabar o vídeo. E aí, gurizada? Presentei pra vocês aqui, ó. Bom, gurizada. Nesse vídeo, então, comprei a Los Santos Customs. Tentei tunar a bike. Vocês me pediram muito. Eu achava que não dava, mas não deu mesmo. Tentei tunar um trailer. Tentei tunar dois tipos de trailer e não deu mesmo. Então, gurizada, muito obrigado por ter assistido. Pera aí, só vou matar esses aqui pra acabar o vídeo. Vamos matar esses Megane aqui. Pera aí, vamos fugir aqui, ó. Muito obrigado pelos compartilhamentos, galera. Por dar like aí nos vídeos. Pelos comentários. Eu ainda tô lendo todos os comentários. Eu diminui o ritmo das respostas. Mas eu não diminui o ritmo da leitura. É muito importante pra mim essa resposta de vocês. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição. E aí E aí E aí Obrigado.